Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Sexto de Cabeças. Esse é um quadrinho do selo Hill House Comics. Esse selo Hill House é um subselo do Black Label, que foi o selo que substituiu o selo Vértigo na DC. É um selo que tem curadoria do Joe Hill, que traz histórias escritas pelo Joe Hill, mas também histórias de outros autores que tem essa supervisão criativa do Joe Hill. Bom, o Joe Hill é um nome famoso, né? É um nome famoso, assim. É um famoso escritor de terror, que é filho de outro famoso escritor de terror, que é o Stephen King. Bom, e o Joe Hill, ele está tanto na literatura, ele produz bastante, produz muita coisa, inclusive eu estou muito curioso para ler alguma coisa da literatura dele, mas ele também está nos quadrinhos. E ele tem um talento bacana para os quadrinhos, é dele Lock and Key, por exemplo, que é uma série que é muito interessante. Acho que é a grande obra dele até o momento nos quadrinhos. Mas há outros, né? Há quadrinhos do Joe Hill sendo publicados no Brasil, por três editoras. Pela Geektopia, que é a editora Novo Certo, que publica Lock and Key. Pela Darkside, que publica a Joe Hill Dark Collection. E também pela Panini, né? Sexto de cabeça, ele sai pela Panini, porque é da DC, né? O selo Black Label é da DC. Bom, já falei, né? O conteúdo então do Joe Hill. Os desenhos são do Leo Max. O Leo Max é um desenhista que é conhecido pela galera que lê Bonelli. Ele já desenhou, ele desenhou Faça Oculta, por exemplo, fez edições de Mágico do Vento, aí junto com o Jean-Franco Manfredi. Mas também há trabalhos dele em Nick Hyder e em Dylan Dogg. Ou seja, os bonellianos, aí a galera que lê Bonelli tem a chance de ver um pouco os desenhos do cara num contexto diferente daqueles que estão acostumados, né? Bom, esse... E aqui vão ver esse desenho do Leo Max colorido, né? Na Bonelli, normalmente a gente vê em preto e branco. Esse é um quadrinho difícil de comentar sem dar spoilers, né? Uma sinopse já daria spoilers, assim, já daria spoilers. Mas, assim, eu vou tentar fazer comentários mais gerais e quando eu for falar da história eu aviso a galera, né? Quem quiser continuar, continua. Quem não quiser continuar já teve uma visão do quadrinho até ter esse momento, né? A trama de Sexto de Cabeças é uma trama simples. É uma trama simples, mas ela é tensa, assim. E, apesar da simplicidade, ela subverte alguns clichês aí dos filmes de terror. O Joe Hill, ele sabe construir muito bem uma atmosfera de tensão e de mistério. Ele fez isso em Lock and Key, por exemplo, que eu já comentei o primeiro volume aqui no canal. Já tem muito tempo que eu vou comentar em breve os próximos... os outros três volumes que saíram no Brasil. Fez isso também em A Capa, que saiu na Joe Hill Dark Collection 1 da Dark Side. E faz aqui também, assim, né? E ele parece ser alguém obcecado por itens mágicos. Parece alguém ser obcecado, né? Em Lock and Key, a própria casa, as chaves, a capa que faz a pessoa voar. E aqui há um item ligado à mitologia nórdica, né? Bom, o fim da história, ao meu ver, está aquém da história, assim, né? Ele é previsível, assim, ao meu ver. Há também uma sequência que é exagerada, que não combina com o que nós vimos até então. Mas a jornada é bem agradável, assim, a jornada é bem agradável, é cheia de tensão, tem as sacadas interessantes. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da história. Não vou dar spoilers da resolução, nada assim, mas ao dar... É... Falar sobre a trama, né? Ao falar sobre a trama, eu vou revelar algumas coisas que pra mim foram surpresas, né? Ainda que pequena e surpresa, não acho que nada estragaria se eu soubesse antes, mas estou avisando aqui a galera, né? Pois bem, né? A protagonista da trama, ela é uma garota. Deixa eu mostrar, parece logo de cara, assim, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é uma garota que vai até uma ilha turística encontrar seu namorado. O namorado dela está fazendo um estágio na polícia nesse local. Faz um estágio na polícia nesse local. É o último dia do verão, é o último dia do estágio dele. Então ela foi lá encontrar com ele, assim. E nesse contexto, há quatro fugitivos. Há quatro fugitivos da cadeia desse local, assim. Em princípio, não são fugitivos que trariam grande perigo, mas a coisa vai complicando, né? A coisa vai complicando o decorrer da trama. O rapaz é convidado pra jantar na casa do delegado. E ele e a namorada, por uma situação, acabam ficando sozinhos lá. E a casa é atacada. Bom, é esse o início, assim, né? E nesse ataque, a menina é separada do namorado. E ela fica sozinha. E ela, aqui é o spoiler, né? Ela acaba matando um dos assaltantes. E quando ela mata, mata com um machado. Quando ela mata, a cabeça da pessoa continua viva, continua falando. E ela, bom, começa a carregar essas cabeças num cesto. Por isso aí, o cesto de cabeças. Cara, a sinopse que eu tô dando aqui, sei que faz a coisa não parecer nem um pouco interessante. Mas tudo isso é construído de maneira bem tensa, assim, né? Por quê? Ela tem a relação com aqueles que ela matou. Aquelas pessoas quando começam a falar com ela, ela começa a descobrir os segredos. Por que a casa foi atacada naquele momento, né? Quem mandou atacar. E é aqui que eu disse que é nesse ponto que tem aquilo que eu mencionei, que é uma subversão. Pensem, né? Normalmente nós temos o assassino da Machadinha, o assassino da Serra Elétrica, né? O assassino do Machado. Alguém que vai atrás dos outros matando. Normalmente, o assassino com esse item, com o Machado, que mata a pessoa da Machadada, mata com a Serra Elétrica, né? É o vilão. Aqui, o assassino do Machado é a mocinha. É a heroína. Olha que interessante, assim, né? E esse é o ponto, né? A mocinha, a assassina, na verdade, é a heroína. A colecionadora de cabeças é a mocinha da trama. E a trama fala sobre segredos obscuros de uma cidade pequena. Sobre segredos dessa cidade, né? Segredos que podem nem ser sobrenatural. E reparem, normalmente, quando a gente pega essas histórias, né? O estranho, o estrangeiro, ele chega no local pequeno e ele é ameaçado pelo sobrenatural. Aqui, não. A estrangeira, a estranha, chegou nesse local pequeno, que tem seus mistérios, mas ela é defendida. De certa maneira, bota aspas aí, né? Ela é defendida pelo sobrenatural. Esse instrumento que ela utilizou e que ela se torna essa assassina do Sexto de Cabeças é o que a protege das ameaças dessa cidade. Mais uma inversão. Enfim, a história, como eu disse, é simples, mas ela tem, assim, várias sacadas legais, assim. Várias sacadas legais. Só o final, e eu refrizo isso, né? Poderia ser legal. Poderia ser melhor. E eu nem digo o final. O final, assim... O finalzinho mesmo da trama. Isso eu achei legal. Embora, assim, até um pouquinho clichê, mas realmente o cara deu uma... Como é que eu vou dizer? O Joe Hill fez a gente olhar para o outro lado. Isso eu achei interessante. Mas nem é esse finalzinho, não. Mas é a resolução. Seria, tipo, o conflito final. Esse conflito final tem uma sequência que é muito exagerada e que eu acho que distoa com o que a gente viu antes, né? Fica inverossímil. Mas, como eu disse, a jornada valeu a pena e essa subversão dos clichês fez a coisa ficar até mais interessante, né? Bom, essa semana eu tenho lido até alguns quadrinhos de terror mesmo, né? Eu li Sexto Cabeças, li Motoqueiro Fantasma. Estou engatando aí na leitura do Lock and Key. Então, muito provavelmente, aí nos próximos dias vão ter alguns vídeos sobre quadrinhos de terror aqui. Esse Hill House já tem um outro quadrinho dele saindo pela Panini, que acho que é A Família da Casa de Bonecas. Esse não é escrito pelo Joe Hill. Mas é bacana, né? A gente ter quadrinhos de terror é, assim, mais à disposição, né? Não é um gênero que a gente acabava tendo tanto. Agora tem até alguns, assim, né? Estou até para fazer um vídeo sobre quadrinhos de terror que estão sendo publicados no Brasil nesse momento. Tem até aí um cardápiozinho interessante, né? Mas, enfim, minha gente, está aí o meu olhar sobre Sexto de Cabeças, né? Gostou do vídeo? Dá aquele teu joinha. Não esquece, não. Compartilha, mostra para outros. É esse compartilhar que faz a galera chegar no canal, nossa comunidade aqui aumentar, né? Comenta, você já leu? Já leu livros do Joe Hill? Me indica aí livros do Joe Hill se você já leu. Por onde eu poderia começar uma leitura do Joe Hill? Bota aí nos comentários, né? Lembra do link da Amazon também. Vou deixar tanto o link geral da loja, quanto o link para Sexto de Cabeças, que é vendido lá, caso alguém tenha interesse. Se você usar os links do canal, você sabe que ajuda demais o canal a se manter e a melhorar, né? Mas, além do link do canal, nesse momento tem um cupom do canal, mas agora não para a Amazon, para a loja da Editora Novo Século, que publica a Lock & Key, que é do Joe Hill também, né? É um cupom de 30%, né? O cupom MINIHK vai estar aqui na descrição. Serve para qualquer produto da loja, não só quadrinhos, né? Porque o quadrinhos é do seu Victopi, dessa Editora Novo Século. Eu vou deixar o link aqui na descrição, deixar o cupom, caso alguém queira usar nessa loja, esse cupom também ajuda o canal, né? Enfim, já fiz o jabaz aí que eu tinha que fazer, né? Cupom, o cupom, o link da Amazon. Agradeço você ter visto. Bom, tudo que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Link da Amazon. Cupom. Estou parando então, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.